Sobre a Arda, o coreano, o Kim. Sobre os dois jogadores, o Arda e o coreano, o Kim. Como o Presidente disse, eu ao longo destes mês e meio, dois meses, comecei-me a preocupar em ver jogos do Fernand Bartos. Mas, praticamente, tenho um conhecimento, acho eu, muito bom de todos os jogadores individualmente. O Kim é um jogador que, penso eu, todas as boas equipas da Europa gostavam de o ter. E o Arda é um jovem que está a começar a sua carreira. Temos que ter cuidado quando os jogadores são jovens, não queimar etapas. E, para ele, aquilo que eu vejo, ele tem muito talento. E vamos ajudar que ele possa desenvolver o seu talento dentro de um conhecimento técnico-tático e de um compromisso da equipa. E aí Kânânânın da belirtiça o que yaklaşık 2-2.5 aydır takımın maçlarını takip ediyorum. Takımdaki herkesi gerçekten bireysel anlamda çok iyi buldum. Mince gerçekten Avrupa'daki bütün takımların isteyebileceği kadar iyi bir futbolcu. Arda da genç bir oyuncu. Henüz kariyerinin başında genç oyunculara her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Ama onun da daha gelişecek ve çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem gelişip hem de taktiksel ve tekniksel anlamda gelişip takımımıza yardım edileceğinden hiçbir şüphem yok. Aygün Özüpek, Radyo Spor Ajansı. Sabe, serem uma coisa rica de eu. Soru sorar e não é? Tem soru sorar. 4, 5 tane Onur Bey gibi arka arkaya. Aygün Özüpek, Radyo Spor Ajansı. Sayın Başkan, tabi bu transfer döneminde eski Fenerbahçe Yönetim Kurosi üyesi Emre Can'ın da çok aktif olduğunu demin siz de söylediniz. Şimdi hocamıza uzun yıllardır zaten Türkiye'ye gelmesi için defalarca görüşmeler yapıldığını biliyorum. Demin hocamız şunu söyledi, finansal anlamda değil. Sayın Ali Koç'un bazı cümleleri beni çok ikna ettiğinden dolayı bu teklifi kabul ettim dedi. Özellikle bir rezil emeli takım başta olmak üzere çok fazla teklifler vardı. O kısmı biraz açar mısınız? Neler söylediniz? Hocamızda ne gördünüz? Evet, Fenerbahçe'nin hocası kendisi kanaatına vardınız. Onu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. Bir de hocamızda soru soru, soru. Müsait ederseniz. Bir de hocamızda soru. O soru roger olsun. O soru roger olsun. O zaman iki soru soru. Bu soru yoruz yoruz. Yönetmiş olalım. Ok. É verdade que, como eu disse na abertura da minha conversa, eu ter aceitado este convite do Fernan Bartos, teve muito a ver com as pessoas. teve a ver com o Presidente, a forma como ele convictamente, ele sabia que era eu o treinador que ele queria. Isso, para mim, foi fundamental. É verdade que a Emar também ajudou a ligação mais fácil deste contacto com o Fernan Bartos. Nós tivemos, o Presidente foi algumas vezes a Portugal, Emar muitas vezes também. E foi isso, foi isso que me convenceu. Para mim foi fundamental. Sentir como o Presidente estava convicto naquilo que queria. E eu gosto de pessoas que são convictas. Gosto de pessoas que sabem o que é que querem. Que é como eu. E, portanto, eu achei, face a esta noção, a esta certeza do Presidente, mais os fãs a comunicarem nas redes sociais, muito pelo meu nome, foi um motivo que me fez cada vez olhar mais para o Fernan Bartos. E hoje estou aqui, precisamente, porque o Presidente quis muito. Então, eu acho que agradecemos. insanları, ne istediğini bilen insanları severim ve onu bu şekilde görmek beni buraya gelme, karar verme konusunda gerçekten çok etkiledi. Aynı zamanda taraftarlarımız da gerçekten sosyal medyada çok fazla benim hakkımda yazılar yazdılar. Bu da buraya gelmemde belirleyici sebeplerden biri oldu. Buraya daha fazla bakmaya ve buraya daha fazla, burayla daha fazla ilgilenmemi sağladı. Ikinci sorum tabii ki gene kendisiyle olacak. Iki buçuk aydır tamir ediyorum. Fenerbahçe uzun süredir takip ettiğini Sayın Başkanımız da söyledi. Kadro yapısına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosu hakikaten Türkiye Ligi'nin çok çok üstünde. Özellikle Sayın Başkan son dönemlerde çok iyi kadro kurdu ama şanssızlıklardan dolayı maalesef, dış etmenlerden dolayı şampiyonluktan biraz uzaklaştı. Dünyanın en iyi on numaralarından bir tanesi Mesut Özil kadroda. Mesut Özil'le ilgili düşünceler nedir çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Y a segunda pergunta sobre o plantel do Fenerbahçe. Porque você segue a equipa a muito tempo y Fenerbahçe tem um plantel muito forte, só talvez faltava sorte na última temporada. E Fenerbahçe tem um dos melhores números desde o mundo. Mesut Özil, o que você acha sobre ele, sobre Özil? O futebol tem passado histórico, como é óbvio, tanto dos treinadores como dos jogadores. O meu passado como treinador em relação a títulos que nós vencemos, faz parte do meu passado. A grande realidade de hoje é que eu sou treinador do Fenerbahçe e portanto tenho que mistrar todos os dias, tenho capacidade e valor para que o Fenerbahçe possa atingir os seus grandes objetivos que é ser vencedor da Liga turca, que há oito anos que não a vence. Özil é um jogador sobejamente conhecido em todo o mundo teve o seu tempo teve o seu espaço é um jogador que tem uma história bonita na Turquia e eu quero que ele isso ninguém lhe pode tirar mas as minhas ideias que eu tenho para a equipa do Fenerbahçe e para o clube vou seguir exatamente aquilo que foi o final da época do Özil. eu sou Ainda em relação à pergunta, o mais importante aqui não é o treinador Jorge Jesus. O mais importante aqui não é o jogador Ozinho. O mais importante aqui não é nenhum jogador do Fenerbahçe. O mais importante aqui é o Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem que ser importante. E é a partir daí que eu monto as minhas ideias dos jogadores que querem trabalhar comigo.